Eu fui e segui uma trajetória junto com ele, desde o início, meu pai sempre foi de igreja, estava com o pastor Marcelo ali, ele sempre foi de igreja, sempre foi um pastor, e eu como primeiro filho, eu fui seguindo a sua trajetória, e eu fico muito feliz de estar hoje, em 60 anos hoje, na casa de Deus, e pela sabedoria que ele teve de criar os filhos todos na casa de Deus, e para mim, sem palavras, só para agradecer a Deus o que Deus tem feito nos nossos parentes, nossas famílias, nossos filhos, e que Deus possa confortar todos os corações de seus amigos, filhos, parentes, e a vida continua. E uma canção que meu pai sempre gostava de cantar, inclusive a minha mãe também, que ela dizia, diante do pai, estaremos juntos, e eu vou tentar louvar essa canção de vocês. Vendo o coração de Deus, irá permanecer em nós. Diante do pai, eu quero estar, pois estou seguro. Diante do pai, o medo se vai, e cresce a esperança, se eu me cansar, e fraco ficar, e parar no caminho, ele vem depressa, com muito carinho, renova a minha força. Diante do pai, eu quero estar, assim é melhor, eu tenho consolo, eu tenho abrigo. Diante do pai, eu quero estar, assim é melhor, eu tenho a minha vida, e dar confiança. Vamos lá, só você! Diante do pai, eu quero estar, pois estou seguro. Diante do pai. Diante do pai, o medo se vai, e cresce a esperança, se eu me cansar, e fraco ficar, e parar no caminho, ele vem depressa, com muito carinho, renova a minha força. Diante do pai, diante do pai, eu quero estar, assim é melhor, eu tenho consolo, eu tenho abrigo. Diante do pai. Diante do pai, diante do pai, eu quero estar, assim é melhor, eu tenho a minha vida, e dar confiança. Diante do pai, eu quero estar, assim é melhor, eu tenho consolo, eu tenho abrigo. Diante do pai, diante do pai, eu tenho a minha vida, e quem me ajuda, restaura a minha vida, e dar confiança. É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança É quem me ajuda, restaura minha vida, me dá confiança Quando ele estava internado lá no Massimo Dias, eu botava todos os dias a noite